Oferecimento Catalunha Iron Master Olá, olá! Está começando mais um programa Rock on the Road diretamente dos estúdios da JustTV.com.br em São Paulo e nós estamos ao vivo! E eu já começo mandando um super beijo para a equipe do The Music Journal Brasil o Marcelo que me convidou gentilmente para ser a nova colunista do The Music Journal Brasil Um beijo para vocês, inclusive minha primeira matéria já entrou no mar hoje Muito obrigada, tá? Ah, e nos aniversariantes famosos de hoje William Bonner, apresentador do telejornal Jornal Nacional ele que nasceu em São Paulo em 1963 e também nascido hoje, hoje não, nasceu em 16 de novembro de 1956 músico, compositor e eterno parceiro de Rita Lee, Roberto de Carvalho A gente já tem o primeiro vídeo, produção, pode soltar? Música Música Buana, buana, me chama que eu vou Sou tua mulher robô Teleguiada pela paixonite Que não tem cura Que não tem culpa pela volúvia Ai, que maravilha! Homenagem do Rock on the Road E inclusive também faz aniversário hoje a Vitória Vitória, um beijo para você E o Gijão também está te mandando um beijo Você que faz 12 anos e está acompanhando o nosso programa Um beijinho para você, viu, linda? E olha só, a gente sempre fica feliz de falar de coisa boa no nosso programa Rock on the Road E coisa boa e qualidade é o Legitimo Bar É dos meus queridos amigos Edson Delvec e o Marcelo Produção, pode soltar o vídeo do Legitimo E olha só, a gente sempre fica feliz de falar de coisa boa no nosso programa E olha só, a gente sempre fica feliz de falar de coisa boa no nosso programa Ah, eu fico babando aqui na legitimobar.com Um beijo para vocês e hoje no nosso programa Rock on the Road É com grande alegria que nós recebemos aqui no nosso programa Gijão, você tem caprichado bastante nas suas produções Parabéns, viu? Gente, olha, nós temos hoje um casal que é bem, mas bem on the road mesmo Ao meu lado eu tenho o prazer de receber Júnior Mu e Ana Lúcia Júnior, Ana, tudo jóia? Tudo bem, Anete? É um prazer estar com o teu programa Muito bacana mesmo Parabéns, cada vez melhor Obrigado, Gijão, pelo convite E estamos aqui Estamos aqui, é maravilhoso Obrigada também, Anete, muito legal estar aqui com vocês De Jão também, obrigada, viu? Ai, a gente quer agradar Não, estamos aqui E olha, a gente fica muito feliz de ter pessoas assim que... A vida é uma história, né? Só que tem gente que tem vergonha ou medo de contar a história E vocês vieram repartir com a gente a história de vocês Porque, olha, gente, esse casal maravilhoso Eles fizeram uma expedição em 2008 Nada mais, nada menos do que Atacama Eu queria que você me falasse sobre isso, Júnior Ter a paixão pela motocicleta já é um negócio antigo, né? Certo E tive a felicidade de casar com uma pessoa que também gosta bastante Que é on the road E pode também E aí pode compartilhar tudo isso comigo Que maravilha Então, a gente já fez muita viagem dentro do Brasil E há uns anos atrás a gente começou a esticar um pouquinho O Brasil começou a ficar um pouco pequeno pra gente E então, tomei gosto pela coisa numa primeira viagem pra Ushuaia, Patagônia Isso E logo em seguida, com a Ana, a gente fez uma muito bacana Que foi pro deserto Atacama Nossa E foi um seis meses de projeto Total foram nove mil quilômetros, mais ou menos A gente escolheu um roteiro bem bacana Passando por região que não conhecia Atravessamos a cordilheira toda São quatrocentos quilômetros, mais ou menos Emocionante também, né? Muito legal Teve algum momento assim que o olho encheu de lágrima Vocês se abraçaram e falaram Olha, a vida valeu a pena por esse momento Ah, teve sim Quando nós chegamos em Atacama mesmo Porque foi uma experiência incrível aquela subida na Cordilheira dos Anos É, porque não foi fácil, né? Foi a parte mais assim, de aventura, né? Aquela coisa muito emocionante Aí a gente se abraçou lá, conseguimos, né? É, e na verdade era o ponto do objetivo, né? Além, acho que foi uma emoção dobrada De ver o lugar que é uma fantasia A gente só vê em filme, né? Imagina fazer uma expedição em duas rodas, numa moto E chegar lá E chegar lá, era o objetivo, né? Então, deve ter sido muito... Cada curva tem uma história, né? Você... o bom da motocicleta é que você vai... Você vai fazendo... interagindo com a natureza Quando você tem ali o vento Eventualmente uma chuva, né? Então isso é que faz da motocicleta um meio de transporte gostoso E um ótimo veículo pra viagem Então, você se pega na estrada Você faz uma curva, você dá de cara com um vulcão Cheio de gelo Daqui a pouco você olha pra lá, tem um lago no meio do deserto Daqui a pouco o sal É um negócio maravilhoso Uma aventura, né? Muito bacana O duro é... o duro é que o tempo é pequeno, né? Volta ao mundo em 80 dias Senão a gente não saia da estrada É verdade E Júnior, é... Bom, você que já fez essas expedições Patagônia Atacama Porque, gente, não é assim A Ana foi numa moto e o Júnior na outra Eles foram juntos na mesma moto, né, Ana? Assim, na garupa Na garupa Menina, e o corpo? Assim como... Uma loucura, né? É, realmente é um desafio, né? Um desafio Pra garupa, né? Porque acaba ficando um pouco monótono Então a gente tem que começar a inventar Então eu cantava, eu levantava na moto Eu fazia mil coisas Acrobacias É Queirofagia Muita foto, muita filmagem Legal Eu que ia filmando, né? Que bacana Então isso foi, assim, me tirando, assim, fora da realidade Parecia que eu estava num sonho Era uma coisa, assim, foi fantástico Que maravilha Uma dupla A gente dividiu um pouquinho as obrigações, né? Porque como a viagem é longa Tem que ter uma certa disciplina Então, previamente tinha uma planilha Uma planilha, né? Essa planilha a gente saía de manhã Já sabia onde ia chegar Claro E aí durante o dia tinha algumas tarefas Então a Ana ficou com a parte do caixa Ela ia fazendo os pagamentos do posto de gasolina Já facilitando o andamento da coisa, né? Quanto eu ia cuidando da motocicleta Já ia lubrificando a corrente Fazendo algum ajuste, pneu Ah, que maravilha E ela ia cuidando dessa parte Fazendo o diário Fazendo o diário E vocês têm filhos Vocês deixaram os filhos aqui Sim, dois Ai, gente, dois filhos Dois filhos Então, quantos anos os filhos hoje? Dezenove e treze Ah, que maravilha Então, também curtiram junto, né? Daqui a pouco estão na estrada também Daqui a pouco estão na estrada também A estrada também Produção, olha A gente não vai deixar nosso internauta curioso A gente já tem as primeiras fotos Pode soltar Aí, que maravilha, né? A gente pode falar em cima, produção? Então, podemos falar em cima das fotos, tá? Esse lugar é um deserto de sal No meio da cordilheira Esse também, na cordilheira É o único posto de gasolina No meio do nada Você perder esse posto, não chega lá Uma bomba só E gasolina? Vocês chegaram a dar uma estocada de gasolina? Não, a parte pior era essa São... Desse último posto até São Pedro e Atacama Tem mais ou menos 200 quilômetros E a autonomia da moto é um pouco menos que isso Então, ali tinha que levar uns dois litrinhos a mais Para garantir Entendi Esse lugar é o Vale de la Luna Tudo aquilo branquinho lá no fundo é sal Porque isso... Uma salina, não Mas é porque forma... Isso já foi o fundo de um oceano Do oceano, né? Muitos anos atrás Fica sal mesmo, né? Olha que legal Tudo sal aquilo Não é neve Essa estrada passa no meio do deserto de sal Olha, quando a gente viu a foto antes de começar o programa Achei que era neve Mas você falando agora, realmente... Esse lugar, inclusive, Anê, desculpa Tem uma curiosidade A NASA costuma testar alguns equipamentos nesse deserto Quando vai mandar um equipamento para outro planeta É aqui que eles fazem o teste Que maravilha E que emoção, gente Eu estou emocionada só de ver Olha lá, né? Ali é uma mina de sal Está abandonada, né? Desativada, né? Está desativada E vocês fizeram amigos, assim, ao longo do caminho? Tem gente que deixou saudade? Assim, momento, né? Bastante Bastante Conhecemos bastante brasileiros, né? Também, que estavam lá Que lindo Foi muito bacana de encontrar, né? Nos postos, né? Das estradas A estrada une as pessoas, né? E a motocicleta deixa essa curiosidade Então você para no posto, é inevitável Ah, essa foto tem como parar? Produção, desculpa, Júnior Pode continuar Então é inevitável nas paradas O pessoal Eles ficam curiosos, né? E quer participar um pouquinho Então Nós tiramos foto Em cada parada Fazer a roda de gente Em volta da motocicleta Olha, tudo sal Eu fico impressionada com essa foto Aí é sal, né? É sal Tudo sal Porque eu fiquei pensando Gente, mas o que será? Onde eles estão? Em cima de onde? De um lago? De um congelado? Você vai saber, né? Isso é um deserto de sal Você pode sair andando aí Produção, obrigada pelas fotinhos, viu? Tá? Obrigada pelas fotos Tem mais fotinho depois, produção? Nossa, depois tem mais É que eu fico aqui olhando Que emoção A Júnior, eu fico assim Babando, né? Porque eu Não me imagino fazendo uma expedição Sobre rodas Sobre moto Porque eu tenho meio medo De andar de moto Mas A Ana, a gente estava conversando Nos bastidores A Ana é mulher Que nem eu A gente tem uma vaidade E tal Eu falei, Ana, assim Pra eu ir pra uma praia De repente eu levo um secador E uma chapinha Você não deve ter levado a sua, né? Ela falou Levei Levou, né, Ana? Levou, né? Levei secador e chapinha Só que assim, né? Metade das minhas roupas E calçados Ele tirou Ele não deixou eu levar Porque ia ficar muito pesado E realmente Eu não precisava de tudo aquilo Como foi a primeira vez Assim, pra mim, né? Levando Levei salto alto E tal, né? Ele, não, não, não Isso pode tirar tudo Que não vamos precisar Realmente Eu fiquei com muito pouco O uso, né? De roupa Nós não precisávamos Porque fica na estrada mesmo Eu acho que O próprio calor da aventura Faz você esquecer Que você tem que estar bonitinho Não tem Você tem que estar confortável Tem que estar confortável Então isso é o mais importante, né, Jânia? É, durante a viagem Tem um equipamento necessário Pra moto, né? Jaqueta com protetores Calça com protetores Bota Geralmente tem aqueles rípeos, né? Também no meio do chão Que machuca, né? Então, como a ideia é fazer A viagem com bastante segurança A roupa do dia a dia É a roupa da motocicleta É a jaqueta É calça com proteção Eu não quero com aquela roupa Quando para no hotel Aí sim Aí dá pra descansar Dá pra comer legal, né? Dá pra comer um pouquinho, usar uma outra roupa Mas é pouco tempo E tem algum planejamento Próxima viagem? Alguma coisa assim? Tem sim Se não quiser falar também Pode falar Primeiro nós queremos ir pra Ushuaia novamente Agora junto comigo Juntos vocês dois juntos É E a nossa meta Espero que seja logo, né? Vai ser pro Alasca Maravilha Nós vamos pro Alasca E o nosso programa vai estar aqui apoiando vocês Antes da gente Bom, o Alasca, gente É lá pra cima dos Estados Unidos Lá pra cima do universo É bastante chão Antes da gente encerrar Tem mais algumas fotinhas aí, produção? Pode soltar aí Que maravilha vocês chegando, né? Essa foi a recepção na chegada Que é uma A emoção da saída Ela só fica menor com a emoção da chegada Só Você começa a rever os amigos Os parentes Todo mundo ali Dá uma sensação de missão cumprida Ainda mais quando tudo deu certo Que você foi até lá Fiz o que tinha que fazer e voltou E esse é um momento fantástico Maravilha essa foto Vocês dois E a gente Só tem a agradecer vocês Por essa oportunidade De estarem divididos Com os nossos internautas A história de vocês Muito obrigada Obrigada a você Obrigada Pela Nós estamos aqui Oportunidade, lógico Que maravilha, Ana Obrigada Olha, eu vou deixar aqui um presentinho Da Iron Master Pro Júnior e pra Ana E aqui um CDzinho Da SL Produções Que tem a música De abertura do programa Muito obrigada Muito obrigada Bacana Muito obrigada Obrigado, tudo bom pra você Muito obrigada, Júnior E a gente conta com vocês Pra várias outras expedições Nós estaremos aqui esperando Com certeza Tá bom? Tá bom Muito obrigada Muito obrigada Tchau, boa noite Muito obrigada E pra você, meu querido internauta Que ficou conosco até agora Não saia daí Porque no próximo bloco Eu tenho um convidado Que eu adoro A gente já volta Iron Master Precisou de chapas de ferro? É na Iron Master O máximo em ferro e aço Se você quer contratar Música ao vivo de qualidade Para engrandecer o seu evento Entre em contato pelo telefone 4301-9450-SP Ou pelo Nextel 11-100-2410 Se você preferir Peça um orçamento sem compromisso Pelo e-mail ASL Underline Producoins Arroba Hotmail.com ASL Garantia de qualidade Catalunha Tudo em peças e acessórios Para sistemas Drywall Telefone 2601-4330 E de volta com o nosso programa Rock on the Road Que nós estamos ao vivo Sempre é um prazer poder fazer Nossa quantos verbos poder fazer Esse programa pra vocês Ah, e você que tem uma sugestão de pauta Escreva pra gente Nosso endereço eletrônico é rockontheroad Arroba justtv.com.br E também tem a produtora Que faz esse programa ser realidade Que é www.slproducoins.site.com.br Com informações de locação De equipamentos de som Iluminação E música de qualidade Porque música de qualidade Precisa de instrumentos De qualidade Que é na Variax Music Store Que fica na rua da Moca No nosso querido bairro É Agora A Moca tem uma Empresa Uma loja de música Nível Santa Efigênia Teodoro Sampaio Você encontra tudo Acessórios Instrumentos musicais Bateria Mesa de som Olha quantas Olha uma diversidade incrível E o atendimento é lógico Que é sempre muito carinhoso O Wagner O Daniel O Amadá A equipe maravilhosa Variax.com.br Um beijo pra vocês Porque Música de qualidade Meu pessoal É o que a gente tem hoje Aqui no nosso programa Ao vivo Porque É com grande alegria Que eu recebo Esse grande Mas grande guitarrista Que é o Edu Manga Edu Manga Que maravilha A gente fica ali na frente do palco Quando você está tocando assim Ai Edu Lindo Muito obrigado Que maravilha Edu Quantos anos de estrada Pra poder tocar Mais ou menos como você toca Vai Não Eu toco há 33 anos E eu to Esse tempo todo Aí na estrada Mas A gente Corre atrás Que nem louco Que nem louco Nossa senhora É uma loucura E estamos aí atrás Correndo atrás Eu to com a banda Flying Rock agora Minha banda Que você tem feito Bastante show Inclusive Graças a Deus Tem tocado bastante Nas noites de São Paulo Inclusive também Você faz uns prilas Com o pessoal da noite O Wallace Você me conheceu Lá no The Wall Com o Wallace É maravilhoso Aí o Wallace É Então Um abraço pro Wallace E eu fui lá Quebrar um galho Aquele dia E você me viu Nossa Que foi um galho Aliás Um macaco gordo Quebrou um galho Porque foi maravilhoso Gente O Edu no palco É assim Uma loucura Ele além Dessa simpatia Que vocês estão acompanhando Ele toca muito E eu já quero abusar Pode me passar esse microfone Que eu quero abusar É Um Rolling Stones Alguma coisa assim E aí E aí E aí E aí Ai, gente, olha, eu adoro, olha, tudo bem que eu sou cantora, musicista, adoro apresentar o programa, mas quando a gente está com os amigos, os parceiros, os músicos, não tem preço. É gostoso, né? Porque é livre, né? A música, lógico, a indústria tenta fazer uma coisa assim mega milionária, né? Quer dizer, no rock'n'roll é meio difícil, mas... É meio podre, né? É, no Brasil, né? Porque o rock'n'roll funciona bem, logicamente, lá dos gringos, né? As origens, né? Você pega o rock'n'roll norte-americano, depois você migra lá para a Inglaterra, né? E a produção dos caras lá é algo de outro mundo, né? Eles sabem como fazer, como fazer um show, e a gente, eu acho que ainda está muito longe disso. É, porque no Brasil, assim, quase tudo ainda é importado, né? Então já se tem um curso sobre o imposto e uma série de coisas, né? Mas tem muita coisa que já está rolando aqui, por exemplo, você tem lutias aqui muito bons, né? E cordas você já começa a ter aqui. Começa a ter no Brasil, né? A gente fazendo já a corda. Então você tem instrumentos, você tem amplificadores bons aqui, o Meteoro é um amplificador confiável. Eu tenho um Falcon 50, modelo Faísca, que é muito confiável, eu uso direto ele. Modelo Faísca, só, né? Modelo Faísca, é. Só. Ele que projetou com o Meteoro, então é muito legal e é confiável o amplo. E é uma mutação. É, não, ou então, o Brasil, realmente, a gente agora, acho que nessa nova década que nós estamos entrando, né, 2011 pra frente, eu acho que a parte de instrumento e vídeo e expo music e tudo mais, né? A gente está realmente crescendo muito. Inclusive o próprio Seiji Tajima também. Tajima, é. Ele já abriu uma semi, uma semi-marca dele mesmo, né? Então acho que essa concepção tá assim... E ele é muito bom, né? O Seiji é muito bom, o Cabos também, né? O Cabos também, tem o Santo Ângelo, que é maravilhoso. Começou a fazer a bitela. Maravilhoso. Coisa bacana, que não quebra, não deixa o músico na mão, porque, gente, não tem coisa pior que você entrar num palco e, sei lá, faltar luz ou quebrar já a corda de início. Então, quer dizer, tudo isso tem que estar bem bacana. E nunca a gente teve isso, então agora a gente está tendo, e é legal isso aqui, na corda, por exemplo, você está tendo a Solés, que está muito legal também, uma corda que dura bastante e é confiável também. Ah, que bacana. Isso é que é legal. Então você não está tendo que ir só nas coisas importadas, você pode confiar nas coisas nacionais. Claro. Mas ainda precisa de alguns ajustes, né? Na verdade, eu acho que falta de ajuste no nosso mercado e da música, e principalmente do rock and roll, blues e derivados e tudo mais, é mais a união desse mercado do que, propriamente, ele espalhado. Porque ele espalhado, ele está conseguindo fazer. Mas parece que ainda o mercado não se encontrou como um todo, né? Você agora tem empresas, sites na internet que estão começando a juntar isso, né? Isso. Mas acho que falta mesmo esta união, né? Falta. E é como falta a união dos músicos também, né? Sem dúvida. Que teria que ser mais unida. Essa é uma classe muito desunida. Ah, galera, era legal a gente se unir mais, né? É, mas a própria... você pega, por exemplo, as entidades que cuidam do músico, por exemplo, uma associação de compositores ou da própria Ordem dos Músicos. Pô, chega uma hora um tal deputado, vereador, não me lembro agora o título que ele tem, que também não me interessa, que é acabar com a carteira do Ordem dos Músicos, porque... Tudo bem, eu até concordo que a música seja uma arte, mas há quem se profissionalize e se prejudica com isso, porque músico não tem segurança, assistência social. Por exemplo, nós músicos que tocamos instrumentos de corda, a gente tem... Pode ficar com uma ler seríssima, né? Uma lesão, uma tendinite, quer dizer, a gente não tem convênio porque não é uma classe ainda... No Brasil, o que eu tenho impressão é que o músico é visto ainda como um vagabundo. Ah, sim, em muitos lugares. Sim, e aí as pessoas deixam de investir e aí... Não, total, Anati, investimento não tem nenhum, para falar a verdade. Não tem, né? Não tem nenhum. Os empresários não conseguem ver esse mercado, só vem o sertanejo e o axé, que também... Tudo bem, também... Bom, enfim, não vou ficar falando que o programa é rock on the road. Aí vão falar, pô, você está metendo o pau. Não estou metendo o pau, eu sou musicista, dou aula de música, eu gosto de tudo. Mas eu tenho a minha preferência, que é o rock and roll, quero mais um. É isso aí, o que você quer? Ah, agora você escolhe, não sei, vou te... Você escolhe uma legal aí, um rock, um riff de rock and roll bem legal, sei lá, um de Purple, White Snake... Um mais conhecido. É, baby smoke... Olha se toca. É, já tem uma... Bom, o Black Sabbath também está voltando. É verdade, vai voltar o Sabbath. É, hoje teve uma notícia aí, até com o Ozzy, né? É? É, parece que a informação aí vai ser pesada. Ainda não consegui me informar direito, porque foi... A gente saiu na imprensa hoje, se não me engano, está fresquinho ainda. Ô, que bom, então vamos fazer um... Mais um sabão, é louco! É, esse é o Edu Manga. Ô, Edu, sabe o que eu queria? Eu queria aquele solinho... O que é que é que é a pedaleira que faz a despreza? Ai, maldade não vale, Edu! Produção, a gente tem um videozinho aí do Edu Tocano na noite. Pode soltar! A gente tem um videozinho aí do Edu Tocano na noite. Ah, que maravilha! Um ACDC só para brincar ali, né? Ah, Edu, o microfone, esqueci. É noite. Edu, olha, eu adoro que você esteja aqui com a gente. Gente, eu tenho o prazer de ter aqui hoje o Edu Manga ao vivo com a gente. Obrigado, Anete. Eu que agradeço. Eu queria te dar um presentinho. Ah, que maravilha! Um porta-palheta, chaveiro. Um porta-palheta, palheta, gente. Olha quanta coisa. Olha, um boto. Um boto. Aí vale a pena pegar porque é tão delicado. Muito obrigada, meu querido. Imagina, eu queria muito agradecer ao Márcio Miranda, da Palhetas Online, que me fornece as palhetas. Já pegou. Oi, desculpa. Pode falar. Que é meu fornecedor de palhetas. E mandar um abração para ele, Márcio. Obrigado, velho. Maravilha. Isso é show de bola. Show de bola. Tá? E queria falar da minha banda. Fala que o site é www.flyingrock.com.br. Acessem lá que tem a agenda. E esse final de semana, dia 19, a gente vai estar no Anexo da Nena, lá em São José dos Campos. Ó, que maravilha, hein? Tá? Inclusive, eles estão voltando, porque teve um incêndio lá criminoso, eles estão reabrindo. E, galera, sábado a gente está aí para detonar vocês. É, baby, muito rock and roll. E toda a primeira quinta do mês a gente está no Black Horse, lá em Alphaville. Maravilha. Então, e o Anexo a gente está todo o terceiro sábado de cada mês. A banda Flying Rock, não esqueçam. Banda Flying Rock. Tá dado o recado do Edu. Edu, eu também vou deixar aqui uma lembrancinha da Iron Master. Muito obrigado. E é, tudo em ferro e aço. Legal, obrigado, Nath. Precisou de chapas de ferro, é na Iron Master, né, Nil? Muito obrigado, Nath. Edu, e um CDzinho também aqui da SL Produções com a música iPodspello. Nil, tem algumas outras regravações aí, tá bom? Maravilha, já vou ouvindo. Maravilha. Edu, muito obrigada. A gente vai encerrar o programa com um videozinho, mas eu quero um último riffzinho, alguma outra coisa na guitarra, pessoal. E a gente vai se despedindo, tá? Edu, obrigada por você ter vindo. Obrigado você. Então vai um ganso? Pode ser. A gente vai se despedindo, tá? A gente vai se despedindo, tá? A gente vai se despedindo, tá? Tchau. A gente vai se despedindo, tá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto